Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de espadei por aqui, um dia de autocuidado bem completinho do jeitinho que vocês gostam, então não deixem de se inscrever no canal e curtir muito o vídeo, tá? Porque eu trago muito sobre esse assunto de autocuidado, skincare e produtinhos que eu sei que vocês amam. Então eu já comecei com o pré-shampoo, esse produtinho é como se fosse um óleo de coco e eu fui enluvando as pontas do cabelo para que o shampoo não danifique tanto assim. E eu retirei tudo com o condicionador e aí já vim com esfoliante capilar para fazer aquela esfoliação e tirar excesso de oleosidade de produto que possa ter no couro cabeludo. Depois disso eu já vim com o shampoo normal, eu aplico com essa esponjinha uma vez, eu sinto que ela limpa bem, sabe? O couro cabeludo tira bastante oleosidade e depois eu venho lavando com as mãos mesmo. Daí eu já venho com a máscara, essa máscara é maravilhosa, gente, ela tem um cheiro incrível de tutti-frutti e eu sequei bem o cabelo e depois vim enluvando e eu passo essa escova, gente, para desembaraçar e ajudar o produto a penetrar bem no cabelo, sabe? Deixo por cinco minutinhos. O próximo passo é corporal, eu vim com esse esfoliante de Pessegura que eu amo, gente, ele é bem suave, sabe? E o meu sabonete preferido da linha Babaloo, eu passo com essa esponjinha e sério, é a melhor sensação do universo passar esse sabonete porque é muito cheiroso. Daí eu venho com esse óleo de banho da Nivea, não é meu preferido, mas uso. E para finalizar, o sabonete íntimo. Oi, pessoal, ainda não tinha conseguido vir aqui falar com vocês, né? Terminei o banho por aqui, fiz todos os passos, tô deixando o cabelo secar aqui na toalha, eu sei que não faz bem. Mas é só enquanto eu faço os passinhos do skincare mesmo para o rosto, né? Dos cuidadinhos com a pele, tá? Mas eu vou começar esfoliando o rosto com esse produtinho aqui da Salve. Esse é um esfoliante enzimático que tem uma textura muito boa e tem que usar ele com o rostinho seco. A textura dele é muito boa, mas você só sente se tiver com o rosto seco, tá? Eu gosto de esfoliar bastante essa parte aqui e algo que me desagrada nele é o cheirinho. O cheiro dele não é muito bom. A minha pele, quando eu tô comendo super bem, ela fica maravilhosa, mas quando eu começo a bagunçar a minha alimentação, ela se perde inteira nas águias. Agora eu vou retirar tudo isso, né, com a água mesmo, só enxaguando. Desisti da toalha, tô com o rosto molhado ainda, inclusive a blusa, que legal. Mas eu esqueci de falar pra vocês que eu já tinha lavado o meu rosto com esse sabonete aqui da Clinique, tá? É o sabonete que eu sempre uso normalmente, mas o meu preferido é o da La Roche-Rose. Inclusive, vou deixar um potinho aí pra vocês. Eu não vou secar o rosto, vou deixar ele secar mesmo, naturalmente, por ele mesmo. Agora eu vou esfoliar os lábios. Eu vou usar esse esfoliante aqui da NYX. Eles têm essa textura aqui, ó. E de máscara pessoal pro rosto, vou passar uma máscara detox, porque como vocês estão vendo, meu rosto tá com bastante acne, né, por conta dos chocolates que eu ando comendo. Eu sou viciada, gente, em um chocolate específico, o Bites, que é assim, maravilhoso, não tem igual. Eu vou usar essa máscara aqui da linha Mate. É uma máscara detox, né, pra acne, pra cravos. E eu vou passar ela no rosto e deixar por 15 minutos. Agora eu vou ficar assim bem linda por 15 minutinhos. Já vim do banheiro, né, gente. E eu quero falar pra vocês que os cuidados que eu tenho com o rosto depende da fase que ele está. Agora tá com bastante acne, então eu foco mais nesse tratamento pra acne. Quando ele tá mais seco, eu foco mais na hidratação, né. Mas nem por isso eu resseco bastante ele. Então, pós máscara, pós esfoliação, eu vou passar esse hidratante aqui da Clinique, tá bom? Então, pós esfoliação, eu vou passar esse hidratante aqui, tá bom? Então, pós esfoliação, eu vou passar esse hidratante aqui. Vou testar essa daqui bem fininha pra ver se deu certo. Melhor. Melhor nada, nem pega. Pronto, não vou tirar mais que isso. É como eu falei pra vocês. Um pelinho que eu tiro errado já pode destruir a sobrancelha inteira, porque eu quase não tenho. Tô fazendo um tratamento, né, pra ver se as sobrancelhas crescem com esse fixador aqui, que é um estimulante, né, estimulador mesmo pra crescer as sobrancelhas da Marina Smith. E assim, dá resultado nos pelinhos que já existem, eles deixam eles mais longos. Mas criar pelinhos, eu não sei, sabe, se cria. E no cabelo, gente, eu vou usar esse produtinho aqui da Biondina, que é pra clarear a raiz do cabelo. Meu cabelo ainda tá com máscara aqui, agora que eu tô vendo. Então, eu vou aplicar mesmo no cabelo e secar com o secador. Não quero que pegue o cabelo mesmo nas pontas do cabelo, somente na raiz. E o meu cabelo, ele não é preto, preto mesmo. Então, por isso, ele pega bem legal. E agora eu venho escovando o cabelo pra espalhar mais o produto. E não, eu não desço pras pontas. Vou deixar só aqui mesmo, na curica do cabelo. No couro cabeludo. Agora que a raiz do meu cabelo tá bem molhadinha, e não, gente, não pega nas pontas. Ó, as pontas estão bastante sequinhas. Eu vou lavar minhas mãos, né, pra não ter risco de ter nenhum produto nele. E vou passar o óleo Reflexions, que tem proteção térmica, né, nas pontas do cabelo. Pra secar, porque a Biondina, ela só age com o secador. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.